Shalom abençoados amigos, nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos promessas divinas atemporais. Como está escrito em Jeremias 29, 11. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Que esta promessa seja uma luz em seu caminho, guiando e fortalecendo sua fé. Acredite na abundância do Salmo 23, 1, que afirma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que cada palavra divina semeie prosperidade em sua vida, lembrando que, conforme Filipenses 4 e 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a fé em Deus seja o alicerce de sua jornada, pois, segundo o Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os céus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Que este vídeo seja um canal de bênçãos, inspirando e impulsionando você para um futuro repleto de graça e sucesso. Que a esperança em Deus seja a força que o sustenta, pois, como está escrito em Romanos 15 e 13. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Se recebe estas palavras, compartilhe este vídeo.